Olá pessoal, beleza? E a partir de segunda-feira, vocês que estão aí já aprovados e esperando o seu pagamento aí, você pode sacar em qualquer lotérica, agência ou até mesmo aí em caixas eletrônicos. Então eu vou explicar pra você como que funciona pra você sacar segunda-feira. Ah, eu já posso ir segunda e já sacar? Não pessoal, é totalmente complexo pra você conseguir sacar, beleza? Vai ter data específica pra você conseguir ir lá e sacar o seu auxílio emergencial em qualquer lotérica que você quiser, beleza? Vamos lá, pra quem não entendeu, no aplicativo do Caixa Tem vai aparecer aqui pra você receber o seu dinheiro ou até mesmo um código que você vai levar aí até as suas lotéricas que vocês utilizam aí por perto de sua casa. E com esse código pessoal, vocês vão conseguir sacar o seu auxílio emergencial de 600 reais ou até mesmo de 1.200, beleza? Então é bem simples e bem fácil. Ah, mas você me pergunta, eu posso ir lá na segunda-feira e já conseguir sacar? Bom, você não pode ir segunda-feira caso você não nasceu no mês de janeiro. Eu vou te dar o calendário aqui agora, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui agora o calendário pra você não ter dúvida. Ó, vai começar a partir de segunda-feira, pessoal, pra quem nasceu em janeiro e fevereiro. O que significa, se você já tem o seu código lá no aplicativo Caixa Tem, você tá com ele e você aí vai lá na lotérica segunda-feira se você nasceu em janeiro e fevereiro, beleza? Assim você consegue receber o seu auxílio emergencial por lá. No dia 28, pra quem nasceu em março e abril, você faz a mesma coisa. Se você nasceu em março ou abril, você tem seu código que você pegou no aplicativo Caixa Tem e você vai até uma lotérica para facilitar. Ó, no dia 29, pra quem nasceu em maio e junho também. Ó, pra quem nasceu no dia 30, julho e agosto, beleza? Pra quem nasceu no dia em setembro ou outubro, pessoal, vai ter que ir no dia 4 de maio e no dia 5 de maio é para quem nasceu em novembro e dezembro. É muito importante que vocês sigam esse calendário porque para evitar filas, evitar até viagens perdidas aí em lotéricas, agências e tudo mais. Então, respeitem esse calendário que vai ser aí deposto a segunda-feira agora. Vai ser entrado em vigor, beleza? Então, pessoal, essa notícia é muito boa pra quem tá esperando pelo aplicativo Caixa Tem a receber o seu auxílio emergencial caso não tenha conta em nenhum banco. É muito útil e vai valer muito a pena, tá bom? Até uma próxima! É nóis!